Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Vamos de crate assim, mas antes de qualquer coisa eu peço para vocês que são novos aqui, que caíram de paraquedas, para se inscreverem aqui no canal, curtirem o vídeo, ativar o sininho de notificações. E só logo agora no início pessoal, para não esquecer e ficar por dentro de tudo que vai chegar aqui no canal. E darem feedback, dizer o que vocês estão achando, dá uma vasculhada aí no meu canal que tem bastante crate assim, principalmente sins masculinos muito bonitos, também tem gameplay, fazenda, lixo ao luxo, então dá uma olhadinha que vale a pena. E curtam aí o vídeo para mim, para me dar uma força, tá bom? Então, hoje eu resolvi criar uma sim dos 40 sins no Kes, do desafio que eu estou fazendo, que é uma sim gótica. Espero que vocês gostem, me digam aí o que vocês estão achando. Bora lá para o vídeo. Pronto pessoal, acabei assim, me digam aí o que vocês acharam da minha sim gótica, me deixem aí nos comentários, se gostarem me dá o meu like aí que eu vou ficar esperando, tá bom? Curtam aí o vídeo até o final e me digam o que vocês acharam. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi gente, passei aqui rapidinho só para agradecer a você que me acompanhou até aqui, até o final, tenho certeza que você deixou meu like aí, então muito obrigada, um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!